Então, estamos em mais um dia de tour aqui pelo estado de Cusco. Nós estamos agora aqui em Pisaque, no sítio arqueológico de Pisaque. Aqui também tem terraças agrícolas, mas hoje por ser, no caso, 100% turístico, essas terraças agrícolas não estão em funcionamento, somente mesmo hoje para apreciação. E também aqui estamos a 3.400 metros acima do nível do mar e Pisaque, né? Pisaque? Difícil de falar essa palavra. Aqui também tem um pouco da civilização Inca, onde eles moraram, né? Então, tem até as partes divididas por bairros aqui, né? Pisaque é o nome de um bairro onde eles moravam. E vamos mostrar um pouquinho isso para vocês. Estamos na nossa segunda parada agora, chamada Olai Taitão. O sítio arqueológico também, e olha o que espera, gente. São mais de 200 degraus. Então, estamos subindo. O guia falou que era 200 degraus. Eu tenho certeza que tem o dobro. Eu tenho certeza que ele falou isso para não desanimar a gente. Mas vamos que vamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho